Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de reflexão da palavra e de oração. Eu tenho certeza que esta é uma noite muito especial onde Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai falar com você. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus com o coração aberto e com a mente aberta, Deus sempre fala. E quando Deus fala, milagres acontecem, quando Deus fala, nós somos edificados, transformados, abençoados, nós somos vivificados. Abra o seu coração agora, pois eu quero chamar a sua atenção para o livro de Salmos capítulo 20. Antes, porém, de nós lermos a palavra, eu quero que você já dê um like, dê um like aqui, dê um gostei, se inscreva no meu canal. E agora, eu quero que você lembre de um amigo ou de uma amiga para a qual você vai orar. Eu vou orar, nós vamos orar. Então, pense num amigo, pense numa pessoa amiga, coloque o nome dela aqui, coloque o nome dele aqui embaixo, tá? Outro sim, você, nesta semana que passou, recebeu uma bênção do Senhor? Você recebeu uma bênção do Senhor? Então, escreva aqui, dá o seu testemunho. O seu testemunho abençoa a vida de muitas pessoas. Eu quero pelo menos mil a dois mil nomes de pessoas aqui, ó. Para nós estarmos orando, orando e orando. Você pode também fazer a sua pergunta, porque em uma destas reflexões, eu posso estar respondendo a sua pergunta. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 20, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. Que o Senhor lhe responda. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus que nos ouve. A palavra do Senhor diz, clama a mim. E responder-te-ei. A anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso que nós podemos orar com certeza, com convicção, de que as nossas orações não caem no vazio. As nossas orações não se perdem. As nossas orações não desaparecem no vazio. Não. Deus, ele é um Deus de resposta. Mas, Josué, eu estou orando, orando, orando. E a impressão que dá é que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus é uma resposta. É quando ele está dizendo, muitas vezes, Espere. Esperei com paciência no Senhor. Diz o salmista. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na espera, há sempre um propósito. Deus nos ensina enquanto nós estamos esperando. Enquanto nós estamos esperando, Nós estamos aprendendo lições que, de outra maneira, nós não aprenderíamos. O Senhor lhe responda no dia da tripulação. Agora, Josué, por que Deus não ouve muitas das nossas orações? Por que nós estaríamos, talvez, perdidos? Se Deus respondesse todas as nossas orações, Nós estaríamos, provavelmente, perdidos. Porque muitas orações que nós fazemos, não faz sentido para Deus. Deus conhece o ontem. Deus conhece o hoje. Deus conhece o amanhã. E sendo Ele, Deus, onisite. E um Pai que nos ama incondicionalmente, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, muitas vezes, a resposta de Deus para as nossas orações é não. Que o Senhor lhe responda no dia da tripulação. Não há nenhuma promessa feita por Jesus na Bíblia de que nós não teríamos tripulações. De que nós não teríamos aflições. De que nós não teríamos problemas. Preste atenção. Todo cristão, depois que nasce de novo, se torna a luz do mundo e o sal da terra. E a luz sempre fará oposição às trevas. E isso já implica em perseguições. Isso já implica, muitas vezes, em tripulações. Preste atenção. Jesus disse, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo disse, Eu me glorio nas tripulações, porque a tripulação produz. Você precisa fazer uma leitura positiva daquilo que acontece de negativo na sua vida. Você precisa aprender a olhar para as tripulações, como Paulo olhava. Paulo dizia, eu me glorio nas tripulações. Porque a tripulação produz. A tripulação produz experiência, produz esperança, produz caráter, produz peso de glória. Na luta em que você está, ou a tripulação que você está enfrentando, passando. Você precisa fazer uma pergunta. Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me ensinar? Veja, algumas lições nós só aprendemos no vale da sombra da morte. Algumas lições nós só aprendemos quando estamos passando pela tripulação. Veja, Paulo passou por muitas tripulações. Pedro também. Jesus não foi diferente. José também não foi diferente. Agora, o grande segredo é você passar pelo vale, pelo deserto, pela prova, pela tripulação, adorando ao Senhor pelo que Ele é. Foi assim que Jó atravessou todo o seu deserto, seu vale, tempos de dores. Ele em nenhum momento blasfemou contra Deus. Pelo contrário. Ele disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. E eu quero orar por você. Talvez você esteja vivendo o tempo mais difícil da sua vida. Talvez você esteja passando por uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, tempo de escassez. A impressão que dá é que todas as portas se fecharam. Talvez você esteja passando por um deserto, por um vale, por um tempo de dor. Deus é Deus que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe? Eu creio que Deus nos fez encontrar aqui. Esse encontro que eu estou tendo com você e você comigo agora não é por acaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Nenhum encontro é casual quando Deus está no controle. Nenhum encontro é casual quando Deus está no controle. Sabe, gente, eu estou sentindo aqui a glória de Deus. Estou sentindo a manifestação do poder de Deus. Eu estou sentindo Deus se movendo, Deus agindo. Eu estou sentindo que Deus agora quer ministrar na sua vida, quer ministrar no seu coração, quer tocar você de forma sobrenatural e extraordinária. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja, as mãos de Deus te alcançam. O olhar de Deus te alcança. A graça de Deus te alcança. O poder de Deus te envolve, Pai querido e eterno. Deus todo poderoso, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Deus que trabalha de forma surpreendente. Deus que nos conhece, Deus que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Deus que sabe daquilo que nós não sabemos. Deus que esquadrinha-nos. Deus que nos sonda. Deus que faz, faz além. Não porque nós merecemos, mas por causa do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia. Pai, quantas pessoas estão orando comigo nesta hora, que estão passando por um momento de tribulação, por um momento de provação. Estão passando pelo deserto, pelo vale. Alguns estão como Daniel, se sentindo na cova dos leões. Alguns estão como Mesaques, Ananias e Asarias, se sentindo na fornalha. Alguns estão como Moisés, se sentindo no deserto. Com um povo que não entendeu nada do que o Senhor estava fazendo. Quantos estão se sentindo como Paulo, quando preso estava de forma injusta. Quantas pessoas estão passando por injustiça, por calúnia, por tantas coisas que faz o coração doer, chorar. Mas eu tenho dito aqui hoje, Pai, que o Senhor tem um propósito em tudo. Que nada acontece por acaso quando o Senhor está no controle. Nós cremos isso. Venha ao Espírito Santo. Venha ao Espírito Santo. Toca nesta mulher, toca neste homem, toca neste casal, toca nesta família. Venha ao Espírito Santo. Traz libertação, traz cura, traz restauração, vive e fica, fortalece, renova. Toca nesta mulher, toca neste homem, toca neste coração, toca nesta vida. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra é o nosso alimento. E como é bom ouvir a tua voz e sentir a tua presença e o mover da tua glória nesse tempo de oração intercessória. Agora, Pai, eu coloco diante de ti o João Guerreiro, esse amigo, esse irmão, aonde quer que o João Guerreiro, marido da Marilei, pai da Thais e do Bruno, aonde quer que ele esteja, eu ministro sobre ele a tua bênção, a tua graça, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Aonde quer que o João Guerreiro esteja, estende as tuas mãos sobre ele para fortalecer, para renovar, para dirigir, para nutrir seu coração e a sua alma. Que nunca falte temor no coração do João. E eu oro, Senhor, por todos aqueles cujos nomes foram colocados, cujos nomes foram escritos aqui na descrição desse vídeo. Quantas pessoas precisam de cura, de restauração, de libertação. Quantas pessoas precisam de direção. E tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura, que dá direção. Eu abençoo esta mulher que ora comigo, este homem que ora comigo, este casal que ora comigo. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Levante a sua cabeça. Não desista. Deus tem promessas para a tua vida. E nenhuma palavra daquilo que ele prometeu haverá de cair por terra. Não importa o que disseram. Importa o que Deus está falando a teu respeito. Não tire os olhos da Bíblia. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos das promessas de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe você. Oh, você já deu um like aqui? Já? Então se não deu, dá o seu like aí. Você, que é a primeira vez que está aqui, já se inscreveu no meu canal? Então se inscreva. Outro sim. Você pode se tornar um membro do meu canal. Você entende que esse trabalho que eu estou fazendo aqui todos os dias é importante? Você entende que a minha equipe que está por trás desse trabalho, ela também faz um trabalho importante? Então você pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. Está vindo aqui embaixo? Aqui embaixo tem um botão assim, ó. Seja membro. Entra lá agora e se torne membro do meu canal. Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua vida. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca a oração das 6 horas da manhã e aqui a oração das 19 horas. Grande abraço! Deus abençoe sua vida. 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 Deus abençoe sua vida.